Boa tarde, tudo bom? Pronto, aqui está a sua comidinha. Bom apetite, viu? Qualquer coisa é só chamar. Tudo bem? Não, não está tudo bem, não. Não está tudo bem? Está salgada essa comida. Salgada? A minha comida? O senhor está querendo dizer que a minha comida não está boa? Jogou o saleiro na comida. O senhor está dizendo que a minha comida é ruim? Eu não estou conseguindo comer, minha senhora. Só isso. Como assim? Está muito ruim. Está ruim, está salgada, não estou conseguindo comer. Essa comida está um lixo. O quê? Um lixo? Um lixo. Me toca! Eu não volto mais aqui, não. Sacanagem. Filho, o moço falou que a comida da mamãe está um lixo. Está salgada. A comida da minha mãe está o quê? Está um lixo. Falou. Está o quê? Está o quê? O que é? O lixo aqui é você, rapaz. Está salgada a comida. O que está salgada? Calma aí. Calma aí. O que está salgada? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vem. Vai, sai fora. Fogado. Isso, está gostando da minha comidinha? Mamãe, qualquer coisa eu me chamo. Está ótimo. Está gostoso? Está bem um pouquinho de sal, está ótimo. A minha comida, o senhor também está achando que está salgada? Não, não tem isso, está ótimo. Ah, está. Então, qualquer coisa, o senhor chama, tá? Come tudinho, tá? Não, não estou gostando, não está... Não está gostando da comidinha? Não, não, não. Está salgada, está salgada. Como assim? Essa comida aqui está um lixo, tá? Um lixo. A minha comida é um lixo? É um lixo, eu não volto mais aqui. Eu não volto mais aqui. Pitoco! Sacanagem isso aqui. Pitoco, filho, esse moço aqui, ele está falando que a comidinha da mamãe está um lixo. Está salgada, está um lixo. Lixo? É uma merda. Vem, repete, repete. Repete. É uma merda, isso aqui. Merda, tem você, rapaz. Você vem lá. Calma aí, calma aí. Vai sair daqui agora. Agora. Pera aí, pera aí. Come daqui. Qualquer coisa, me chama, mamãe. Isso, obrigada. Os caras vêm lá do não sei da onde, vêm aqui, fazer dos outros. E o senhor, está gostando da minha comidinha? Está ótima. Está ótima, ah, que bom. Olha a comida da minha mãe. É mesmo? Ai, que honra para mim. Vou fazer igual a sua, mamãe. É para comer tudinho, viu? Tá bom, não deixa nem um grãozinho, hein? O moço está dizendo que a comida da mamãe é um lixo. Um lixo? É, cara, está salgada, cara. Está salgada, está um lixo aqui. Está o quê? Está um lixo. Repete. Uma merda. Repete. Está o quê? Para de novo. Para de novo. Está o lixo aqui. Isso aqui é você. Você. Você, lixo. Você vai sair fora daqui agora. Se você voltar aqui, eu vou matar você. Vai. Eu venho lá não sei de onde falar mal da comida da minha mãe. Qualquer coisa a senhora me chama, amor. Está bom, filho. E aí? Está gostando da minha comidinha? Então. É, senhora. Está um pouco salgada. Como assim? O senhor está achando a minha comida salgada? Está só um pouquinho. Um pouquinho salgada? Mas o pau não está uma delícia. Ah, tá. Mas você não gostou, então? Não, está bom. Ah, que bom. Está certo. Dá para comer, né? Ah, sim, tá. Então você come tudinho, tá? Está bom. Está bom, então. Eu nunca vi uma comida com salgada. O senhor deve estar enganado. A minha comida, então, não é boa. É isso que eu quero dizer? É, é, é. Eu não volto mais aqui, tá? Ficou! Eu não volto mais aqui. O que foi, mamãe? Ô, filho, o moço aí está dizendo que a minha comida é um lixo. Está falando que a comida da minha mãe é um lixo? Ah, na salgada está um lixo. Falou. Fala de novo. É, peraí. Fala de novo. Está um lixo, está um lixo. O lixo aqui é você, rapaz. Você é lixo. Você é lixo. É isso. E você? Está gostando da minha comida? Não, não. Está boa? Muito gostoso. Ah, que bom. Estou muito contente. Obrigada, viu? Volte sempre, tá? Pode fechar. Tá. Come todinho, tá? Não.